Bom, olá pessoas, existe mais um vídeo aqui na internet, tô aqui falando rapidamente, esse vai ser um recado rápido de verdade. O governo federal voltou atrás naquilo que eu falei no meu último vídeo sobre o CNPq. Toda a verba voltou pra origens do fundo 100, né, que é o direto do Tesouro Nacional e não mais de um dinheiro etéreo que ninguém sabe de onde vem. Óbvio que não foi por causa do meu vídeo que isso aconteceu, porque foi muito em cima da hora, eu lancei o vídeo, no dia seguinte o Ministério já anunciou isso daí. Isso aí já aconteceu algumas vezes no meu canal, inclusive, aconteceu, se não me engano, quando eu noticiei o fim do licenciamento ambiental, que eu não sei se realmente foi suspenso, mas eu acho que foi, depois que eu tinha denunciado. Também aconteceu depois que eu tinha falado de um projeto de lei do Vicentinho que proibia a importação de livros ou dificultava a importação de livros. Enfim, eu já tô bastante acostumado a falar uma coisa e depois, no dia seguinte, tem que falar que não aconteceu ou, enfim, que mudaram os planos. E antes eu tivesse esse poder místico, assim, né, pra tudo que eu falasse, né, senão eu ia estar falando de tudo que me incomodava todos os dias pra ver se no dia seguinte ia trocar, ia mudar. Tá bom? Enfim, de qualquer maneira eu tinha a obrigação de comentar com vocês isso que aconteceu, porque foi exatamente o meu último vídeo, né, e exatamente sobre esse assunto, então eu precisava comentar aqui que houve essa retrocedida do governo, tá? Inclusive o diretor aqui do CNPq, da SBPC, tal, não sei o que, elogiaram bastante o Kassab, né, dizendo que se não fosse pelo Kassab não teriam conseguido isso, tal. Enfim, se o Kassab efetivamente agiu de maneira ativa, né, em prol dos interesses da academia científica e ouvindo essas reclamações e denúncias, eu faço minhas ressalvas às dúvidas que tive sobre a competência do Kassab no meu último vídeo. Ainda continuo com uma certa desconfiança de que isso daí tenha sido feito só porque estava preocupado com o que acontecia com a comunidade acadêmica, tal, não sei o que. Porém, vou dar o benefício da dúvida a mim mesmo, por causa do que foi dito por esses pesquisadores, que são muito mais gabaritados do que eu, pra noticiar o que aconteceu. Então, se o Kassab realmente ajudou nesse sentido, parabéns ao Kassab, que bom que você não está fazendo com que todo mundo te odeie, pelo menos alguma parte pode repensar se te odeia mesmo ou não, tá. Então, era mais ou menos isso que eu tinha pra dizer, vou deixar aqui embaixo os links das reportagens. Sim, é um vídeo extremamente curto, sem grande conteúdo, porque é só pra dar esse aviso, seria errado da minha parte não dar esse aviso, e eu não vou ter tempo de enxertar esse assunto num outro vídeo que eu esteja pra fazer, porque os outros vídeos aqui vão demorar um pouquinho pra sair, mas vão sair, beleza? Então é isso, aproveitando que eu estou gravando esse vídeo aqui, então eu peço alguns recados pra vocês. Um deles é se inscrevam no canal Blá Blá Logia, caso vocês ainda não tenham se inscrito, tem vários vídeos divertidíssimos lá, sobre vários temas, especialmente voltados à educação e ciência. Faço destaque para o meu programa com o Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, o Cartunista, tá mostrando que um canal de curiosidades não precisa necessariamente ser mal pesquisado ou mal embasado, você pode fazer um canal de curiosidades extremamente divertido, com referências e com fundamento no que está falando, tá. Sugiro que vocês dêem uma olhada lá, porque está muito divertido. Segunda coisa que eu poderia falar aqui é sobre essas camisetas aqui, ó. Olha, isso aqui. Isso aqui é do Guia do Mochileiro das Galáxias. Muita gente me pergunta de onde vem essas camisetas, já vi isso daí em alguns comentários, eu já falei isso daí em vídeo, mas é da camiseteria Doppel, que agora eles estão chamando de Doppel Store, tá, que é lá de Curitiba, vou deixar o link aqui embaixo do site deles e da página do Facebook, caso vocês queiram algumas camisetas, e deem uma olhada lá, porque é muito legal, tem todas essas estampas, inclusive algumas que eu ainda não ganhei deles, tá, então eu estou esperando eles me enviarem, pelo menos a do Charles Darwin, que eu queria muito, tá certo? Então é isso aí, um abraço para todos vocês, até o começo da semana que vem, que deve sair vídeo novo, beleza? Então é isso aí, um abraço e falows!